Música Uma outra opção de chegar até o bairro do Santo Antônio é pelo plano inclinado, construído em 1915. Você vai olhar a sua esquerda e vai encontrar a Cruz do Pascual, construída em 1743. Mais adiante, a Igreja do Boqueirão. Vem passear! Música Caminhar pelo Santo Antônio e contemplar detalhes dos casarões é um dos meus passeios preferidos em Salvador. Experimente! Cada ruazinha deste bairro guarda charmosas surpresas. Então, por mais clichê que seja a dica, acredite. Apenas caminhar contornando o bairro sem direção certa é um dos programas mais legais para se fazer por aqui. Além de lhe remeter à história do Brasil, em um clima bastante charmoso, com as cores dos casarões. Um local que ao longo dos séculos criou sua própria identidade. Música Olha, como eu falei, aqui já virou uma espécie de atração turística do local. Começou do avô e hoje o filho, a neta, todo mundo trabalha junto aqui no local. E apreciar a vista. E ainda num clima desse familiar, é bem típico da Bahia e do Santo Antônio, né? Vem! Música Claro que chegando aqui, logo que eu falei da parte familiar do Santo Antônio. E quem não conhece, o bar do Ulisses, né? Que veio de uma parte familiar, não é mesmo? Com certeza. Eu adoro o nome Jorge, viu gente? Quem me conhece, adora o Jorge, o senhor Jorge. Me conta aí, Ulisses, como foi Jorge? Jorge chamando já de Ulisses. Mas muita gente troca também, não troca? E às vezes até eu mesmo me apresento como Ulisses. É mesmo? É, porque as pessoas chegam aqui e querem saber quem é Ulisses. Como meu pai já está falecido, eu aí assumo a frente do bar com minha filha e a gente toca o barco. E essa paixão por Santo Antônio e ser empresário em Santo Antônio, além do carro e morador também. Então você deu certo por isso. Além de ser morador, eu tenho uma parceria muito boa com a comunidade, a comunidade nos apoia, gosta muito da gente. Então tudo deu certo e que o bar desse continuidade aqui no Largo de Santo Antônio. Tudo começou com meu pai há 19 anos. Eu quando eu estava com 19 anos, ele faleceu. E aí a gente teve, com minha mãe, a gente teve que dar seguimento ao barco. E hoje vocês têm noção que eles são um local muito... Você é um local bastante conhecido aqui em Salvador, né? Com certeza. Mesmo com essa vivência toda minha, de comerciante, de empresário, isso eu agradeço também aos cursos, aos treinamentos que a gente tomou, a vivência também, o carinho, o amor, persistência de estar ali sempre querendo ver o melhor. E hoje a gente está conseguindo fazer uma coisa, um projeto com qualidade, em que a comunidade também, volto a dizer, está sempre abraçando a gente. A igreja mesmo tem um papel fundamental. E a gente tinha padres que saíam da igreja e vinham pregar o catequésimo no barco. É, tinha padres que vinham no nosso barco. E eu adorava quando vi o padre chegar na mesa das pessoas tomando cerveja e ele fazia, você vai à missa aos domingos. Que ótimo! E é um bairro bastante religioso, na verdade, aqui bastante, é um dos bairros mais católicos. Católico. Aliás, o que não sabe, o Santo Antônio Além do Carmo, existem essas processões, a gente falou bastante aí com o historiador Rodrigo, as processões que existem aqui dentro, que regem aqui o bairro de Santo Antônio. Com certeza. Tem aí a festa do imperador, que é uma tradição de 400 anos. E você me falou também que vocês acompanharam desde a época aqui, ali, o Forte. É, nós temos, eu tive a oportunidade de participar, de ver, quando era penitenciária, o Forte. Essa transformação. Hoje é Forte da Capoeira. Isso. É um projeto muito bonito do governo. E eu acompanhei desde quando era penitenciária. A gente ia levar, a minha mãe, a gente levava roupa, o pessoal lavar os presos políticos. E eram presos políticos ali. Políticos. É uma história muito bonita. Eu convido os telespectadores, a todos, né? Sim. Que venham conhecer mais do Lago de Santo Antônio, que é muito bom. Que o baiano realmente não conhece. Muita gente aqui não conhece o Lago de Santo Antônio. Tem muita gente que, às vezes, chega no Pascoal. Sim. E aí, diz, poxa, rapaz, eu não conheci isso aqui. O Lago de Santo Antônio, ele é formado por uma essência cultural muito boa. A rua tem uma calmaria muito boa. Os vizinhos, um se aproximam do outro. E venham conhecer. Tem um pôr do sol que é maravilhoso aqui. Uma coisa espetacular. Sandro, você vai ser nossa primeira convidada. Olha, eu não vou perder, viu? Olha, pra você também. Não perca. Vem aqui. É um dos primeiros locais aqui. Vão conhecer. Santo Antônio é uma linda maravilhosa. Não percam. Venham aproveitar Santo Antônio. Parte dos sobrados vem sendo cada vez mais restaurados. E que dá esperança de revitalização do lugar. Olha, se você gosta de caminhar, fica a dica. Venha a pé e caminhe pelo Santo Antônio. Você vai amar e se apaixonar pelo local. E vai segurar... E vai subsequa. E vai segurar. E vai perseverance. O que dá nome ao restaurante? Um fumo de limão, claras de ovos e aguardente de uvas. E diz que tem uma infusão de ervas. Pisco. Mas quem sabe, né? A surpresa pode ser maravilhosa no paladar. Mas a bebida ainda não provei não, viu? Quem sabe. O pisco. Clara de ovos, aguardente de uva. O provável, três gotas de angústia. Vamos ver, viu? Essa é uma coisa de sabor. É bom. Muito bom. Gostei. Olha aí uma chefe aqui maravilhosa que prepara aqui, né, Laine? É grelhada? Isso. Olha, então eu vou provar aqui. Que a Laine, que é a chefe aqui, é tão bom, né? Ver a mulher se destacando na profissão. Que sempre os homens, né? Ficataram muito, né? E vou provar aqui e ver como é que tá. Olha a batata aqui, ó. Muito boa. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse café aqui é um dos locais mais disputados, mas uma dica, para apreciar essa vista, chegue cedo, principalmente no pôr do sol. O ambiente é decorado com objetos de arte e artesanato variado, numa atmosfera descontraída. No cardápio, 13 tipos de café, opções quentes e frias com ou sem álcool. Entre elas, um café que leva o nome da casa, feito com conhaque, licor de chocolate e chantilly. O barista já é veterano, prepara a bebida há mais de 17 anos. Fundada em 1952, esta casa aqui é uma pequena relíquia de um antigo armazém de secos e molhados, que hoje funciona como bar. Do fundo do estabelecimento, o mirante espetacular revela uma paisagem deslumbrante, tendo o bairro do Comércio, o Forte São Marcelo, a Cidade Baixa e a Baía de Todos os Santos como pano de fundo. Fundada em 1952, aqui é do tempo do botiquim clássico, que ainda mantém características do local, do tempo dos colonizadores portugueses e espanhóis. Olha, tem uma estrela aqui, que quando você ver de pertinho, você vai se apaixonar. Vem comigo olhar só, vem! Você é sempre bem recebido em locais como esse e com a atração do local, não é mesmo, Antônio? A máquina registradora aqui, que ainda mantém bastante características do local. E como eu falei, foi um local que demorou para aceitar cartão de crédito, cartão de débito. Não tem não, demorou para aceitar o dono demorou para aceitar o débito e disse que ainda funciona, né? Funciona, não funciona, não funciona, quer ver se vai funcionar? Quero. Vamos lá. Olha! Uau! É a grande atração aqui, né, Antônio? Uma delas. Uma delas. A outra é a vista. A outra é a vista, que é maravilhosa. Sim, sim, sim. O nosso caso é cheio de mistério, já não procuro mais explicação, sigo assim mesmo às cegas. Até mesmo em caminhar com você pelas ruas, sempre me cruzo ou me esbarro. Olha, o Santo Antônio além do Carmo é um dos bairros mais antigos de Salvador. Vem conhecer o Santo Antônio. Vem conhecer o Santo Antônio e não sai daí, viu? A gente volta a jogar. Uma cigana poderá me contar, eu vou ali, quem sabe está escrito mais cartas de tarô. Eu vou ali rezar um pouco, às vezes tenho medo, às vezes tenho... Eu vou ali, quem sabe está aqui. Legenda por Sônia Ruberti